Parece até conto de fadas Mas assim aconteceu Éramos dois apaixonados Naquela noite encantada Pedi pra lua dos amantes Que iluminasse essa hora Pra esse amor eternizar Num passe de mágica Você desapareceu Um eclipse maldito Um encanto se perdeu O meu coração partido Foi sofrendo e foi sofrer Tentando encontrar A madrugada Fia a madrugada A lua me traiu Acreditei A lua me Traiu aonde Fiquei sozinho Milagro por você Ah, não consigo te esquecer Ah, apaixonado por você Dorme Pensa quem eu sou Se não sou Me libera Vai, pimenta por você Vai, pimenta por você Vai, pimenta por você O que fiz pra merecer O que fiz pra merecer Se pensa que eu sou o seu menino Se não sou o seu menino Não sou um brinquedo Um brinquedo sem Vai, pimenta por você Vai, pimenta por você Quero você Quero você Todinho pra mim Eu quero Te possui Quero você O que pensa quem eu sou Se não sou o que pensou Me libera Não desista Vai viver o outro amor O que pensa quem eu sou Se não sou o que pensou Me libera Não desista Vai viver o outro amor